A ditosa cidade Se pudesse eu iria pra lá, agora Veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso corão Veria o Josi querubis ali Reunidos, cantando as anas ao rei Preme-se meu pensamento, será realidade Pois pra lá voarei Veria ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra Imagino abraçar Paulo e Tiago Ver João, Abraão, Isaac e Jacó Veria o Josi querubis ali Reunidos, cantando as anas ao rei Preme-se meu pensamento, será realidade Pois pra lá voarei Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor frente a frente Cantaremos naquele imenso corão Veremos anjos e querubis ali Reunidos, cantando as anas ao rei Queremos somente prazer É muita alegria Para sempre Amém 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 Em Obrigado.